Uma idosa de 75 anos morreu após uma batida frontal entre dois carros na rodovia MGC 491, entre Varginha e Eloy Mendes. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um dos veículos era conduzido por um jovem de 17 anos. Uma mulher foi socorrida com ferimentos graves e outras três pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os agentes que atenderam a ocorrência encontraram um Fiat Siena com placas de cruzilha, que seguia no sentido Eloy Mendes, e um Astra com placas de Eloy Mendes, que seguia no sentido Varginha. Todas as vítimas feridas foram encaminhadas ao Hospital Bom Pastor, na cidade de Varginha. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe. A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito. O condutor menor de idade foi encaminhado para a delegacia com o pai, de 43 anos, em decorrência do ato infracional. As causas do acidente serão investigadas.